Música Visita Record está de volta, tem mais roteiro do vinho, agora num lugar bem diferente. Aqui tem uma proposta para gastronomia deliciosa, que une a gastronomia inclusive portuguesa, italiana, bom café, bom vinho, um bom chope e também uma bela padaria, além de ser um lugar para você relaxar e curtir as belezas naturais de São Roque. Vamos conhecer a Vila Dom Pato. Música Olha, um dos lugares muito interessantes aqui do Dom Pato é os Guarda-Chuvas Coloridos, que faz uma justa homenagem à rua de Águida. E eu estou aqui perambulando e encontro o Galo José. Para mim é uma honra e um prazer ter você aqui e todos vocês também. Que lugar lúdico, diferente, encanta as crianças, os jovens e os mais velhos como eu também. Muito obrigado, eu pensei tudo com muito carinho e muita sofisticação para atender a todos vocês. Você sabe que é um corococó de prazer conhecer você. Já gostei, gostei muito de você. Música Depois dessa recepção calorosa do Galo, o Zé Galo, eu vou falar com o Túlio agora, que vai mostrar um pouco de empreendimento, a Vila Dom Pato, que tem alguns anos já de sucesso na cidade de São Roque. Bom, Túlio, tudo bem com você? Prazer, tudo bem. E você? Quanto tempo, hein? Verdade. Você está bem? Sim, sim, novamente. Você recebeu o Visita Record aqui para explicar um pouquinho desse empreendimento maravilhoso que fica também no roteiro do vinho. Exatamente. E vem comigo que eu vou te mostrar a vila. Vamos nessa. Música É uma parte da família portuguesa, a gente começou com ele e aí a gente foi expandindo. No segundo ano de vida aí, a gente aumentou o restaurante português. Depois fizemos a parte de cima que a gente vai conhecer, que é a nossa adega, sorveteria, cafeteria, empório. Aí depois a gente passou para o restaurante italiano, que é a outra parte da família que a gente vai conhecer também. Música E recentemente ela foi doada para a Vila Dom Pato. Então hoje ela pertence à vila e está aí em exposição para a visitação dos turistas. Música Música La Piazza Dom Pato. Fez até um pórtico aqui. Onde nós estamos entrando? A gente está agora num espaço que foi criado para fazer eventos dentro da vila, eventos ao ar livre. E colocamos uma loja aqui que ela tem produtos personalizados, artesanato, produtos da cidade de São Roque. Bacana que valoriza bastante a cidade nesse sentido, né? Sim, sem dúvida. Cada vez mais São Roque vai se tornando um ponto mais famoso turisticamente falando. Exatamente. Recentemente a gente teve aí o roteiro do centro que foi inaugurado. Também para agregar para o turista ficar mais tempo na cidade. Não vir só um final de semana, ficar sexta, sábado e domingo. Música Nossa, que parte interessante é esse lado aqui, Túlio? Essa é a mais nova, o mais novo lançamento da vila, é o restaurante italiano, o La Pasta. As nossas massas são 100% as feitas aqui, vou convidar vocês para conhecer a nossa fábrica. Ele tem dois anos, aí a gente fez aqui uma caracterização para o pessoal curtir a paisagem, tem redário, tem as uvas ali embaixo que a gente plantou recentemente, uma padaria, uma boulangerie. E aqui é a cervejaria, que é onde a gente vende chopes do mundo inteiro, para o pessoal estar consumindo, enquanto está em fila de espera, ou pós-almoço também. É, para o pessoal que quer passar uma tarde e ver um sunset, um pôr do sol de inverno, praticamente uma serra de São Roque, né? Exatamente, aquele clima serrano gostoso. Muito legal, né? Me lembra muito o Campo do Jordão, inclusive, esse pedacinho aqui. Essa é a nossa ideia, é trazer esse ar serrano para o turista. E como ficou bonito o paisagismo desse ambiente? Ficou bem legal, a gente fez um lago aí, tem as carpas, tem a parte do redário, tem outro espaço kids lá no fundo. Convido vocês para dar uma olhadinha lá e visitar. No mínimo, você vai ter aqui, com certeza, uma boa fotografia. Olha como o ambiente cabe para todo mundo, uma família, casal novinho, com nenenzinho, que coisa mais pouca. Vocês são de onde? São Paulo, Itaquera. Itaquera, sai do clima cosmopólito e vem para o interior, nesse ar frio, gostoso que São Roque proporciona, apesar do frio, está bem distante da gente ainda, né? É, está gostoso. Mas o clima é outro. Outro, o ar é outro e aqui parece ser lindo. Papai, o que motivou vocês a virem a conhecer São Roque hoje? É um lugar novo, né? Diferença de São Paulo. Como é o nome do? Bernardo. Bernardo, olha só gente, coisinha linda o Bernardo. Bom passeio para vocês, boa curtição. O que não falta aqui é diversão, para ele, para vocês e com boa gastronomia. São tantas as opções que você pode tomar seu chope, almoçar e mesmo dar uma boa relaxada tomando um café. Aliás, o que me chamou a atenção aqui é que nessa padaria deles tem vários tipos de pães. Mas o que realmente deu uma vontade de degustar é este aqui, ó. É o pão de vinho. Olha que coisa linda. Vocês estão vendo aí cortando esse pãozinho e agora é hora de mergulhar no azeite. Ó. Ah, gente. Não tem algo, não tem nada melhor do que uma boa gastronomia, né? Bom demais, gente. Saúde para dar e vender. Gente, agora tem uma dica gastronômica para vocês, mas olha a dica. Que preparo é esse? Eu nunca vi bacalhau no pão. É, a gente vai descobrindo um pouco da gastronomia portuguesa e para você ver que realmente tem muita tradição. Aliás, Portugal, né? Quantos e quantos anos vem evoluindo cada vez mais na sua gastronomia. E o Dom Pato aqui oferece a gastronomia portuguesa, assim como outras também aqui no seu complexo. E eu queria aproveitar o Túlio aqui para agradecer essa recepção maravilhosa no restaurante. Túlio, que capricho. Imagina, vocês são sempre bem-vindos aqui na Vila Dom Pato. E aqui está uma amostra do nosso melhor do bacalhau. Uma invenção nossa aí da Vila Dom Pato. O melhor de lascas do bacalhau. Brócolis gratinado, requeijão de corte, alho, cebola. Tudo isso num pão português maravilhoso e que você vai experimentar agora, né? Bom que o pãozinho é feito aqui, né? Exatamente. Lá onde a gente visitou, lá na nossa padaria, tudo fresquinho. A gente está vendo agora aí, olha a suculência desse bacalhau sendo tirado aqui do pão para colocar no meu prato para servir. Gente, é demais, né? E tem essa parte gratinada em cima aí que a gente come com os olhos, na verdade, né? O primeiro impacto sempre é os olhos, né? Exatamente. Ele é um prato que ele é vistoso, mas também é muito saboroso. Você vai experimentar, você vai ver que delícia. Ah, e vai ser agora. Ah, minha gente. O ruivo vai sofrer mais um pouquinho com o bacalhau no pão. Maravilhoso! Eu recomendo bacalhau com lascas no pão fresquinho, feito aqui na padaria do Vila Dom Pato. Delicioso! Bom, lá no italiano, eu estava ali experimentando uma bela massa, tomando um bom vinho. Chamou bem a atenção os seus vinhos também. Essa massa que você estava comendo é uma massa preparada aqui na Vila, um talharinha ao molho suco, super tradicional. E o vinho, óbvio, que você provou, a gente tem outros rótulos a não ser o de São Roque. Então a gente passa pelo Chile, onde tem marca própria, Portugal, aqui de São Roque, óbvio, o nosso vinho bom de cada dia. E a gente tem também de outros estados brasileiros, trazendo todo o bom terroir do vinho brasileiro para dentro da Vila Dom Pato. Eu tive a oportunidade de experimentar outras massas como essa que ele está aí agora incendiando o salão. A turma gosta de ver isso, hein? É bonito de ver, né? Esse é o famoso espaguete no formagem, um tradicional espaguete feito aqui na nossa fábrica com um tradicional queijo montanhês. A gente coloca um pouco de conhaque para dar gosto e é aquele fogo maravilhoso que vocês viram aí nas imagens do espaguete no formagem. Aqui na Vila a gente tem tudo para que o turista passe o dia aqui, almoce, tome o seu café da manhã, depois relaxe nas nossas redes e fique tranquilo o dia inteiro curtindo um dia maravilhoso aqui na Vila. Depois desse almoço, aliás, eu almocei duas vezes, o italiano, comi o português e agora eu vim para o redário aqui para descansar um pouquinho. Encontrei essa baiana aqui, estava batendo papo com ela, ela é arretada e como um bom baiano merece o quê? Ai, um bom descanso, uma boa rede, rapaz, que coisa gostosa, hein? E aí ela deixa o marido dela balançando enquanto ela descansa assim, quem manda então lá em casa é você? Quem manda em casa sou eu, é. E não balança a rede para ver? Não, não balançar o chicote estrala, apanha, né amor? Qual a impressão que você teve daqui? A impressão que eu tenho daqui é que é um lugar fantástico, ótimo para relaxar, para a gente que está na lida, na cidade grande, uma correria, uma loucura, aqui é o lugar certo. Para repousar e repor suas energias. Aqui é a parada obrigatória para os pais e mães que queiram trazer seus filhos para se divertir. Nós estamos falando do Ski Mountain Park. Gente, olha o equipamento, já coloquei tudo, olha o jeito de andar aqui, né? Ai meu Deus do céu, somebody lost. Ó, tudo bem aí meu querido? Tudo bem. Quanto tempo você aqui, meu jovem? Faz, olha, eu estou há 21 anos dentro do Ski Mountain Park. Esse cara sabe tudo de instrução, manda muito bem. Tem alguma técnica para a gente poder participar com realeza da pista? Na verdade a metodologia é mundial de Ski, então a gente passa totalmente, é similar a neve. Aprende e depois vai para uma estação sabendo esquiar. O que eu tenho que fazer? Baixar um pouquinho? Ficar de lado? Como é que é o negócio? Isso é interessante. Nós precisamos abrir um pouco mais as pernas, usar a canela na língua da bota, ficar pressionando a língua da bota e pisar com a parte interna dos pés com as pernas abertas. E esticar as mãos para a frente para que o professor comece junto, aí vai ganhando confiança e depois desce sozinho. Gente, eu vou fazer um teste só, que eu sei que vocês estão morrendo de rir em casa, mas para mostrar como é fácil, tranquilo. E eu já praticamente vou entrar como um profissional nessa pista. A partir de agora. Vamos lá? Vamos sim. Música Música E olha que legal, eu senti que você estava com bastante medo e conseguiu executar. Então tem uma frase que é super legal, esquiar ficou fácil. Ah, eu consegui! Música Como é que funciona o esquema? A pessoa compra um passaporte, quanto tempo ela tem, como é que é? Para ir dessa pista para outra tem que ter um nível? A pessoa ou ela adquire o passaporte, que entra em algumas das atividades dentro do passaporte e ganha-se na pista de esquiar 30 minutos. Miguel, eu não quero adquirir o passaporte, tem bilheteres individuais. Aí você escolhe o tempo de permanência em cada brincadeira. Você vai comprando conforme o seu gostar. Roque é um lugar muito conhecido já, nós sabemos disso. O Esqui Mountain Park se situou como um ponto de referência do turismo aqui da Estância de São Roque. O que nós temos de bom no Esqui que faz tanto sucesso? É, Alex, muita coisa boa tem nessa 1.200 metros de altitude aqui, né? A principal atração e o grande diferencial são as pistas de esqui artificiais, únicas no Brasil. Nós temos uma pista de 400 metros de extensão, já para pessoas que têm o contato, que já tiveram o contato. Mais prática, né? Mais prática. E a pista de 100 metros para iniciantes. Aquele que nunca teve o contato vem tranquilamente e pode esquiar. E aqui você pode ter praticamente a mesma sensação de estar numa montanha de neve. Mesma sensação. Quem aprende a esquiar aqui conosco, aqui em São Roque, tendo possibilidade de ir para a neve, já vai bem craque na situação. Olha, gente, eu já tive essa experiência, inclusive, de entrar numa pista de esqui sem ter nenhuma habilidade. É pagar um mico, que é só levar tombo, viu? É se molhar bastante. Passando aqui em São Roque, já vira profissional. Agora, me diga uma coisa. Durante o período de férias, vocês sempre armam alguma coisa especial. O que nós vamos ter nesse período de férias de julho? Férias de julho, sempre nós tematizamos com algo diferenciado ano a ano. Esse ano, nós teremos o fantástico Circo da Neve. Então, são apresentações teatrais voltadas ao mundo circense, com o encerramento de um show da neve. Aliás, estamos vendo as imagens agora dessa chuva de neve. Como é bonito, né? Como as pessoas se encantam com isso. O charme da neve, num país tropical como o nosso, onde nós não temos acesso e vocês têm um pouquinho dessa sensibilidade em sentir o que é a verdadeira neve caindo sobre a gente. É isso aí. As crianças vibram e os adultos também, né? Por que não? Me fale um pouco das outras programações que nós temos no parque. É, nós temos vários eventos esportivos também aqui no decorrer desse mês, que podem acessar o nosso site, nas nossas redes sociais estão à disposição para cada final de semana. E as atrações, né? Nós temos um tobogã de 300 metros de extensão, nós temos o teleférico, paintball, tirolesa, arvorismo, arco e flecha, playground, passeio a cavalo. E sim, são atividades voltadas para toda a família, lazer para toda a família. Programação para todo mundo. Programação para todos. E a parte gastronômica também é boa? Também. Nós temos vários restaurantes aqui, né? Com cardápios diferenciados, temos pastelaria, cafeteria, enfim. Ninguém passa o dia aqui com muito prazer e satisfação. Gente, nesse roteiro, nesses passeios, é comer do começo ao fim. Agora não aguento, olha quanto doce caseiro. Já pedi para separar um docinho de leite que eu adoro. Obrigado, minha querida. Que delícia! Docinho, quem que não gosta? São Roque, sendo uma instância turística, nós sentimos a necessidade de divulgar o nosso vinho, mais um pouco até. E apesar de ter o vinho em São Roque, os turistas que vêm para cá acabam querendo passar o dia, ficar passeando com as crianças. Daí, em 1999, nós iniciamos com o roteiro do vinho. Esse roteiro, na época, a gente tinha só 12 integrantes, que eram as adegas, propriamente dito, por causa do nosso vinho, e dois restaurantes. Ao longo do tempo, de 1999 para cá, o roteiro começou a encorpar mais ainda, surgindo pousadas, pesqueiros, mais vinícolas acabaram surgindo nas vinícolas artesanais. E o forte do roteiro do vinho, hoje ainda, além do vinho, são os restaurantes. Temos comida portuguesa, italiana, temos comida regional, temos produtos regionais, tipos licores, alcachofras. E mais ainda, a alcachofra de São Roque, além do vinho, é uma parte gastronômica muito forte, que acabou divulgando também São Roque na mídia, por causa dessa iguaria que é o alcachofra. Espero que vocês tenham gostado e que vocês venham para São Roque. Traga toda a sua família, tenho certeza que vocês vão gostar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho